Você participou dessa santíssima trindade loura, maravilhosa, que era você, Xuxa e Eliana, e num dado momento, você disse que você não percebia a rixa que existia entre... Quando era menor, não, depois óbvio, né? Depois não tem como, ali é, é uma energia. Não, que existia essa competição que as pessoas criavam um pouco, que a gente acreditava muito e que a gente acabava envolvida e de repente a gente realmente estava achando que existia... Enfim, toda uma atmosfera, né? Que as pessoas criam. É a nossa Mariana Rui Barbosa com o Bruno Marquezine. Vamos falar de maneira mais... É, mais ou menos, porque não tem nada ali, não. Será, galera? Acompanharam a novela? Eita, eu estava lá. Foi difícil que complicadinha ali. Angélica, você tem 35 anos de carreira e eu 25, somando as duas idades, dá um número que eu deviso por dois, não quer dizer porra nenhuma na cabala. E eu não faço ideia, mas é a história do quadro Meu Programa, Minhas Regras. Responda, puxando o saco do auditório. Estou com essa plateia maravilhosa, incrível, que veio aqui hoje. E eu estou também com Angélica, maravilhosa. Agora, Angélica, conta pra gente, o que você faz pra se divertir? Você gosta de sair à noite com essa plateia maravilhosa que está com a gente aqui hoje? Gente, eu amo, eu amo essa gente aqui. Essa plateia incrível. Quero levar vocês comigo. E agora, com os famosos dentinhos. Ai, gente, que coisinha, é uma fofinha. Olha, ela é muito fofinha, né? Fofinha é ótimo, eu estou demônio aqui. Assim? Assim. Você é com um hobby? Qual? Hobby? Hobby? Hobby. O meu hobby é... Ah, eu gosto de ler. Gosto de ler, estou lendo muito. O que é o meu fone? Agora, eu estou lendo... É... Amo... Amo a Deus. Amo a Deus? Amo a Deus. 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 Aproveitando essa linguinha maravilhosa que você fez, como uma linguinha de lagarto. Meu Deus do céu. Ah, tem que fazer a linguinha? Ai, meu Deus. Nossa senhora, hein? É disso que eu estou falando, galera. Genial. É Rafa Vítica. Aí, Rafa, hein? É. Eu trabalho ali tudo. Vou daqui. Ok. Você tem... Você cuida você mesmo dos seus looks ou tem styles? Eu tenho um stylist. Um stylist. Agora, com pequenos arrotos. Angélica. Ah, ela não sabe arrotar. Não. Eu não tenho essa... Já estou vendo amanhã. Angélica arrota em Tata Werneck. Em Tata Werneck é ótimo. Angélica arrota em Tata Werneck. Qual é a sua comida... preferida? Minha comida... Minha comida... Preferida. Maravilhosa. É... Arroz. Aí o arroz é o... Arroto. Não, arroz. Muito obrigada. E agora é só mais uma coisa. Dando um esporro. Vem cá. Se você não fosse apresentadora, você seguiria qual carreira, Angélica? Pô. Sei lá. Eu ia ser... Apresentadora, né? Eu nunca pensei em ser outra coisa, cara. Eu sei, mas você não tem uma segunda opção? Quer dizer, tudo sempre é da certa na sua vida? Cara, é óbvio que não. Óbvio que não. Ué, então... Então, qual é a segunda opção que você teria, Angélica? Pô. Será? Eu queria ser astronauta. Astronauta bonita sim, Angélica. Você acha que existe? Já viu os caras totalmente desabilitados? Pelo amor de Deus. Agora mudou totalmente o clima que a gente vai continuar essa entrevista maravilhosa. Salve de palmas para Angélica. Incrível. Agora, a gente descobriu um segredo realmente muito maravilhoso em relação à sua pinta. A gente vai mostrar agora. Ah, meu Deus. Essa aqui é a pinta. Me dá um zoom. Me dá um zoom 300 nessa pinta? É o mapa da Oceania. Agora, me dá um zoom mil. É um espaço publicitário. Agora, me dá um zoom 5 mil. Não, gente. Tem Eddie Johnson dentro da pinta, dentro da Angélica. Pra viver rixa, ficar de pinta com ele? Não. A gente já vê, já brigou. Tipo, a minha pinta é uma bonita e a sua. É, realmente, é bastante complicado. Agora, falando em pinta e fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Eu lembro que saiu uma matéria uma vez dos presentes que vocês ganharam no casamento e eram coisas incríveis, como cristais bacará, baixelas de Luiz XVI, bonas lisas. Deve ser difícil presentear vocês também. É muito difícil dar presente para o Luciano. Realmente, vou agora fazer uma, né, aqui, reclamar. Na verdade, é difícil, porque ele é um cara muito detalhista, é isso? Ele pensa no detalhe do presente. Ele é um cara criativo e tal. Então, eu também quero competir com isso. Quando eu vou dar presente para ele, eu quero ser criativa. Então, é difícil, assim. Mas, eu não. Eu sou facinha, facinha. Você me dá qualquer grampo, eu estou felizona e vou usar o grampo e acho massa. Eu prefiro não dar, porque eu não quero errar e porque eu não tenho dinheiro. Pode dar, amor. Eu vou fazer um checklist agora de presentes, para saber se você tem ou não tem, para um 2022, quando tiver mais coisa, eu poder te perguntar. Eu adoro dar presente. Vai, fala. Você tem um pantufo de bichinho? Tenho. Tem caiaque? Tenho. Tem caiaque de bichinho? Não. Graças a Deus, é o que eu vou te comprar. Barco. Barco? Barco. Qualquer barco tem. Barco com escorrega. Para. Não tenho. Coelho. Ah, tinha. Ah, não. Não apareceu? Foi o coelho que mais viveu na história do mundo. Quantos anos você acha que vive um coelho? O meu viveu três meses. Então, o meu viveu oito anos, nove anos. Chuveiro elétrico. Ah, tenho. Ima de geladeira com telefone do Disque Gás. Deve ter. Deve ter, deve ter. Carrinho de golfe? Tenho. Carrinho golfado? Já tive. Tem academia em casa? Academia? Adorei academia. E tem raiva de quem fala academia e teoria? Tem um pouco. Um pouquinho. E morango também. É, morango. Tem um tecido com um tecido maravilhoso. Tecido. Tecido é ótimo, né? Amizade com papa? Ah, eu adoraria ter. Sou fã desse papa, nem sei. Ele é maravilhoso. Sonho em conhecer esse papa. Compaixão de quando você está no helicóptero e as pessoas estão no trânsito. Eu não tenho... Eu preciso confessar o negócio. Não tenho compaixão, não. Eu fico felizona. Ah, otários! Eu estou aqui no meu helicóptero, seus babacas. Eu não penso isso, mas eu falo... Caramba, eu podia estar ali agora. É, graças a Deus. Tem preocupações? Sabe o que é? Preocupações. É como se... Sei lá, como se alguma coisa não tivesse... Nem sei como é que é. Tenho até demais. Por isso que eu estou meditando. Sou uma pessoa bem... Tem cartão de crédito com limite? Tudo tem limite, Tata. Tudo tem limite. Tudo nessa vida tem um limite.